Durante um sequestro relâmpago em Guarulhos, na Grande São Paulo. Olha como ficou esse carro, hein? A informação que eu recebo é que dentro do porta-malas estava lá. É... mantido refém esse motorista de aplicativo. A polícia encontrou o motorista deste carro, o dono deste carro, no porta-malas. Quem estava na direção? Os bandidos. Mas por que que terminou nessa forma? Num acidente muito grave, por sinal. Porque houve, antes disso, perseguição e os criminosos se envolveram neste acidente. Nós queremos saber se os bandidos, depois do acidente, ainda correram e conseguiram fugir ou se foram pegos pela polícia. Imagine a cena lá. Derrubaram o poste. Agora, quem vai arcar com este poste? Fica a pergunta, porque a gente sabe que em São Paulo já monitoramos tantos acidentes que quando o motorista colide com o poste ou derruba, tem que pagar o poste. Não é barato não, em torno ali de 7 mil pra mais. Polícia no local, hein? Nós vamos saber tudo. É São Paulo ao vivo em tempo real. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Meu bom dia especial, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e o Brasil como um todo sintonizando. Ô, Bita, os sequestradores já foram presos. Bom dia pra você. Direto aí do local, plantão policial, região de Guarulhos. É isso, Bita? Bom dia. Um excelente dia, uma ótima semana. Dudu Camargo, um preso e outro detido. Porque detido, menor de idade, dois criminosos da pior espécie. Finalzinho, já no início da madrugada de hoje, aqui na região de Guarulhos, na grande São Paulo. Eles aproveitaram que o motorista do aplicativo havia parado o carro para atender uma corrida, quando foi abordado. Bandidos violentos colocaram, então, a vítima, Dudu, no porta-malas do carro. E saíram para exatamente, exatamente para fazer outros roubos à região. Polícia militar que foi acionada. Agora, onde eles colocaram aqui, cuidado aqui, Wanderlei Miranda, a vítima, exatamente aqui, no porta-malas. Vamos pedir licença, dá licença aqui, por favor. Exatamente aqui. Os policiais militares foram avisados, Dudu, e houve uma perseguição. Chegando exatamente nesta avenida, Juscelino Kubitschek, que fica aqui em Guarulhos, o carro acabou perdendo o controle ao fugir das viaturas policiais. E o que aconteceu? Subiu a calçada, derrubou essa placa aqui de publicidade e acabou capotando. O carro ficou exatamente nessa posição. A sorte é que os policiais já sabiam que a vítima estava no porta-malas. Abriram aqui, conseguiram resgatar. Este homem estava trabalhando, viu, Dudu Camargo? Seria, acho que a última ocorrência, o último, né? O senhor fala com a gente de costa, pode ser? Eu vou falar com, olha só, Dudu Camargo, porque de costa aqui está para preservar meu amigo aqui. Vou chamá-lo de Marcos, até para não identificá-lo. Este homem estava no porta-malas do carro. Última corrida, quando foi pego por esses criminosos. Exatamente, estava finalizando a última corrida, que a gente estava indo para casa comer uma pizza com a minha filha. Ela tinha combinado com ela, ela estava só me esperando para eu finalizar a última viagem. Agora, como eu vou te chamar de Marcos? Marcos, como que é ficar esse tempo ali no porta-malas? Passa um filme na cabeça? Ah, cara, ali na hora só vem o pensamento, a gente tem que buscar Deus, né? Que em todos os momentos eu sempre tive fé em Deus, né? Então ali eu só busquei a proteção de Deus. Pedir que ele viasse o anjo na hora. E foi pouco tempo, foi acontecido. Daqui a pouco chega as viaturas. Na hora do capotamento, você se machucou alguma coisa? Não tive nada, o porta-malas pode olhar que está do mesmo jeito. E ali é onde Deus colocou a mão e não teve nada. Não tive nada, eu estou inteiro, não tenho nada. Primeira vez que aconteceu isso com o senhor? Nesse caso foi, mas já aconteceu de ser roubado, mas não deixou da situação. Tem seguro carro? Tem seguro, graças a Deus já está... Mas o melhor seguro... O melhor seguro é Deus e eu, que estou imprimido. Obrigado. Conversamos aqui, viu, Dudu, com exclusividade, viu? Com exclusividade, conversamos aqui com o motorista e aplicativo que chegou agora, gentilmente, atendeu nossa equipe de reportagem. Voltando ao local, porque a situação ficou essa. Perícia já passou, duas pessoas que foram presas e o Dudu, um menor de 17 anos, que já tinha outras passagens por tráfico de drogas e roubo, estava armado. E o comparsa dele, o comparsa autuado em flagrante, menor vai passar por audiência de custódia e a partir daí pode ser levado para a Fundação Casa. Portanto, olha só, roubo, sequestro, retenção de vítima, perseguição, acidente de trânsito e duas pessoas detidas. Um menor de idade e outro criminoso que foram levados para a delegacia aqui de Guarulhos, da Grande São Paulo, Dudu. Olha, com absoluta exclusividade, nós estamos mostrando a situação diretamente de Guarulhos. Por sinal, São Paulo comigo nesse momento e o Corpo dos Bombeiros, no início dessa madrugada, atendeu a um acidente de queda de moto, tá? Só que foi no Jardim Ângela, na rua José Alves da Silva. Tivemos uma vítima lá, jovem, um rapaz de 21 anos, com escoriações pelo corpo, foi levado ao pronto-socorro Serra Maior, tá? Socorrido pelo bombeiro, agora pouquinho, a meia-noite e dez. Por sinal, Bita, com exclusividade, nós estamos mostrando, então, esse motorista que foi liberado. Bita, tá me ouvindo lá? É? Então, Bita, me conta aí mais detalhes dessa ocorrência. Os policiais, quando flagraram o carro, já viram a placa e conta mais detalhes aí. Um frio danado hoje em São Paulo também. Já vejo que você tá equipado de cachecol aí em Guarulhos, muito frio, por sinal. Mas São Paulo, a gente vai esquentando aí o povo com muita informação. Vai daí, Bita, muita gente chegando agora, vai atualizando daí com outros detalhes que a polícia te passa agora em loco. Exatamente. Os policiais aqui, ó, da primeira companhia do 44º Distrito Policial, é batalhão aqui de polícia, eles receberam a informação de que a vítima estava no porta-malas do carro. A vítima que tá de costa aqui, só preserva aqui a identidade dela. E os policiais foram hábeis, foram extremamente profissionais e fizeram aproximação. Só que esses criminosos, bandidos da pior espécie, além de colocar em risco a vida da vítima que tava no porta-malas, de pessoas que passavam pela rua, também dos policiais militares. Eles acabaram perdendo o controle, o carro capotou do do Camargo. Dá pra precisar ali, ó, a marca, a frenagem do carro. Subiu a calçada, capotou, olha só que situação. A informação derrubou essa placa de publicidade e ficou com as rodas para cima. Houve o cerco policial, os bandidos ainda tentaram fugir com eles. Foi aprendido um simulacro, foram socorridos esses dois bandidos, foi pequenas escoriações, só que aqui dentro, nesse espaço aqui, estava a vítima que foi liberada pelos policiais militares, Dudu. Poxa, com esses detalhes, a informação chegando primeiro, com exclusividade em primeira mão, primeiro impacto aí no local, são 4 e 8 no relógio, você que tá chegando aqui no SBT, olha a situação que ficou esse carro. Agora eu quero saber, Bita, quem vai pagar o prejuízo desse poste? Porque os bandidos, creio eu, não vão arcar, são vagabundos, não queriam atrasar nem de pagar isso e muito mais, queriam roubar esse senhor que estava aí, o pouco que tem, porque esses motoristas de aplicativo estão passando poucas e boas. não estão podendo encher tanque, estão tendo que fazer uma corrida, enche um cadinho o tanque. Aí vai lá outra corrida, porque não tá tendo gasolina cara, não estão tendo tanta corrida agora, que tá começando a voltar a movimentação, né? E a gente tá vendo essa imagem de acidente aqui em São Paulo, mas lá no Rio...